Um dia, assim, mas pra mim, foi como se tivesse muita coisa, sabe? Gente, aqui ó, a xícara, esse aqui. Tá fazendo propaganda do seu programa. Porque ele é câmera, né? E o que que tem, amor? Ah, tem tudo, gente. Você não gosta de viver em vídeo? Ela não falou que gosta de viver em vídeo? É, escuta, presta atenção. As meninas, elas me consomem. Se eu mostro pra elas, se eu pego um diretor, elas vão achar o quê? Não, mas ele é solteiro, o pobre amigo é solteiro. Oi? O câmera é solteiro? Nem sei, gente, eu nunca vi na minha vida. Se você pegar ele é difícil, pelo amor de Deus. Ele é muito gato. Oiê, tudo bom? Se você pegar ele, vai ressaltar mais ainda que você é uma pessoa super humilde. Colocaram três fichas aqui, colocaram na ordem pra mim. Ou interesseira, ela vai pegar o diretor. Ela tá falando que ele é abaixo dela. Não, ninguém falou que é abaixo. Calma aí, alto o lar. Você falou, vou pegar o câmera. Falou, falou. Falou, falou. Falou. Você falou sim. E eu falei o quê? Falou. Eu falei o quê? Eu falei o quê? Não pegaria o câmera. Não pegaria o câmera. Se você falou, o problema é seu. Que você não pega a câmera. Eu falei. Eu falei que eu pegaria o câmera sim. Então beija ele aqui agora. Câmera. Eu falei que eu vou te beijar. É bêbado, gente. Eu vou beijar com gente bêbada. A produção inteira. Você é o preconceito. Tá. Com gente bêbada. Ele não quer me beijar. Ai, eu beijaria um nervoso. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Joguei um veneno. Tá. Quebrava agora. Tá.